Quando você disse que queria vista pro mar, não achava que ia ver o mar inteiro, né? Pois é, tem bastante oxigênio puro aqui. Sou o peixe com P maiúsculo ou não sou, hein? Com P maiúsculo. E não foi fácil, não. Porque vários peixes palhaços estavam de olho neste lugar. Pode ter certeza, dava todo mundo a fim. Você foi incrível e a vizinhança é ótima. Você não tá com cara de quem gostou? Não, 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 não. Eu gosto, eu gosto. Eu juro que gostei. Agora, Marlene, eu sei que o paredão é bem localizado, tem ótimas escolas e uma vista linda. Mas será que a gente precisa de tanto espaço? Coral, querida. Pense nas crianças. Elas merecem o melhor da vida. Olha, olha. Elas vão acordar, colocar a cabeça pra fora e ver uma baleia passando pela janela do quarto. Você vai acordar as crianças. Tá bem, tá bem. Ah, olha. Estão sonhando. A gente tem que escolher os nomes. Você quer escolher todos agora? Tá bem. A gente batiza essa metade de Marlene Jr. e essa metade, Coral Jr. Pronto, acabou. Eu gosto de Nemo. Nemo? Bom, um vai ser Nemo, mas eu prefiro que a maioria seja Marlene Jr. Que coisa, daqui uns dias vamos ser pais. É. E se eles não gostarem de mim? Marlene. Não, verdade. São mais de 400 ovos. Alguém tem que gostar de você. O que é? O primeiro encontro, lembra? Eu tento não lembrar. Bom, eu lembro. Vem cá, moça. Dá pra ver se eu tô com um anzol na boca? Sai pra lá. Olha de perto, porque tá lá dentro. Sai pra lá, sai pra lá. Olha aqui o peixe galã. Pra onde foi todo mundo? Coral, vai pra casa, Coral. Coral, não. Eles vão ficar bem. Entra agora. Entra logo. Coral, não. Coral, não. Coral! Coral! Coral? 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 Coral... Não. Pronto, pronto. Tudo bem, o papai está aqui. O papai está aqui com você. Eu prometo que nunca nada vai acontecer com você, Nemo.